Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre definição de serviços, isso mesmo. Quero te ajudar a pensar em quais, na verdade definição de clientes, a gente falou de serviços ontem, definição de clientes, é importante que você defina por quais clientes você vai começar, por onde você vai começar as suas abordagens, quais serão os seus clientes principais, é importante você ter essa definição na sua mente, até para você ter como estruturar todas as suas estratégias. Vou dar alguns direcionamentos para vocês a respeito disso, tá? Olá Ana, tudo bem? Maria, Vanelo, Vanelopes, acho que é isso, Ana, Gil, Tami, Nutriariane, Rosilene, Rita, Aline, Elisa, Aide, Patrícia, Milene, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso meio de consultoria. Bom, quero falar com vocês hoje, então, sobre definição de clientes. Por que é importante, Maria, definir clientes? Principalmente para quem está começando, uma definição de clientes vai te ajudar a pensar nos serviços, vai te ajudar a pensar na sua divulgação, nas suas estratégias, no seu marketing, né? Então, isso facilita você a pensar mais o seu negócio. Depois que você já tem um negócio bem estruturado, que já está crescendo, já tem vários clientes, aí dá para você começar a diversificar, ter mais clientes, né? Abrir o seu leque de clientes. Mas no começo eu acho interessante você ter nichos específicos, porque isso te ajuda a estudar mais sobre o negócio do seu cliente, entender com mais profundidade esse cliente e trazer as melhores soluções para ele, tá? Os tipos de clientes que eu recomendo para quem está começando é lanchonete, cafeteria, loja de conveniência, barzinhos, porque são estabelecimentos que permitem para o consultor iniciante trazer o resultado que o cliente está buscando. Por conta de toda a sua estrutura, toda a sua equipe, os processos, enfim, que são enxutos, são mais simples, são no dia a dia mais fácil de lidar, né? De você trazer as soluções para um cliente que não é tão complexo como, por exemplo, um supermercado, uma padaria, um açougue, tem muitas operações, uma equipe muito grande e, consequentemente, mais processos, mais setores. Então, tudo isso torna o processo de consultoria em si um pouco mais complexo também, tá? Então, para você que está começando, eu indico que você foque alguns clientes específicos para você estudar, para você visitar, para você definir serviços, para você definir as suas divulgações, né? Então, quando você for, vamos supor que você escolheu loja de conveniência, ou você escolheu cafeteria, o que você sabe sobre esse tipo de estabelecimento? Então, quando você escolhe um nicho para começar, você vai estudar esse nicho, então você vai estudar tudo sobre cafeterias, vai saber os diferentes tipos de cafés, diferentes tipos de cafeterias, quais são os processos que existem numa cafeteria. Você vai começar a pesquisar cafeterias na sua cidade, então você vai começar a conhecer quais cafeterias têm, quais serviços que elas oferecem, os produtos, se são grandes, se são pequenas, qual que é o público delas, onde elas estão. Então, você vai conhecer com mais profundidade esse nicho que você vai começar, vai se dedicar a ele, você vai definir os seus serviços baseados nesse nicho. Então, para quem está começando, ter nichos específicos facilita bastante. Em todas as decisões, toda a sua estratégia, em tudo que você vai definir a partir daí, tá? Então, estou te dizendo isso porque eu já comecei um dia sozinha, sem nenhuma orientação, sem nenhum direcionamento e eu mais me atrapalhei no começo do que me ajudei. Eu não tinha nada definido, eu não tinha serviço definido, eu não tinha nicho definido, eu não tinha cliente definido, eu não tinha nada e eu acabava errando muito, botando os pés pelas mãos e me... e atrasando o meu crescimento profissional. Então, estou te dando essa orientação para que você não passe pelo que eu passei, comece do jeito certo. Então, se você tem interesse em começar como consultora esse ano, eu te indico que você estude mais sobre os diferentes nichos que existem no mercado e defina os que são mais interessantes para você e comece a conhecê-los com mais profundidade. Visite esses estabelecimentos como cliente mesmo para você entender mais como eles funcionam e estude mais sobre esse tipo de mercado para que você não só ajude o seu cliente com a implantação das boas práticas, mas entenda do negócio dele com profundidade, entenda dos processos, dos setores, dos serviços, dos produtos que ele oferece para os clientes e você ter as melhores soluções para ele, então. Então, essa é uma etapa importante para todo consultor que está começando. Essa definição de clientes. Quem serão os meus clientes? Por onde eu vou começar? Até nas suas redes sociais, quando você tem um cliente específico no começo, facilita a sua comunicação. Então, vamos supor que você decide ser consultora de cafeteria no começo, você vai falar sobre cafeterias, você vai trazer dicas, direcionamentos, responder as caixinhas de perguntas sobre esse assunto e isso traz uma conexão entre você e os donos de cafeterias, tá? Então, é interessante que você tenha um cliente específico no começo. Vão surgir outros clientes? Vão. Você vai atender esses outros clientes também, tá? Mas o começo é legal você começar por algum lugar. E aí, para começar nesse lugar, você tem que escolher um tipo de cliente para você focar, tá? Me conta aí se você está assistindo de onde você é, me conta aí quem é o cliente que você deseja atender. Eu preciso informar vocês, né, que durante todo esse ano eu vou dar aulas para vocês sobre diferentes tipos de estabelecimentos. Então, fiquem de olho nas minhas redes sociais, tá? Para vocês poderem acompanhar, né? Eu já falei sobre restaurante esse ano, sobre consultorinha e restaurante. Falei sobre os principais desafios, as principais necessidades. Falei sobre os principais serviços. Falei dos tipos de restaurantes. Então, eu vou trazer esse direcionamento para vocês de acordo com os diferentes nichos que existem, tá? E minha próxima aula, que ainda não estou definindo uma data ainda, mas eu já sei que a minha próxima aula vai ser, por exemplo, sobre consultorinha em padarias. Então, se você tem interesse em atuar em padaria, é uma aula que você tem que assistir, tá? Então, fica de olho aqui nos meus stories para você saber o dia e o horário que ela vai acontecer, tá bom? Ana, de Cascavel, Paraná. Estou prestando consultorinha em uma padaria e estou com algumas dúvidas. Aí, Ana, assim que eu for dar essa aula, já participa, porque aí eu tiro suas dúvidas sobre padarias, tá bom? E aí, durante todo ano eu vou falar de algum estabelecimento diferente. Eu vou falar de rascaria, vou falar de escola, vou falar de eventos, vou falar de food trucks, vou falar de pizzarias. Enfim, a gente vai falar de praça de alimentação. Então, esteja comigo para você poder acompanhar essas aulas, tá? E você ter o meu direcionamento. Sou no outro de um ano, 4 mil refeições. Uau, e iniciei consultorinha esse ano. Que bacana, Ana. Sucesso para você, viu? Um bom trabalho aí. Fica de olho, sim. Fiquem todos de olho, tá? Para vocês não perderem a aula. Eu vou anunciar nos próximos dias para vocês a data da aula de padaria, tá? E aí, vocês se organizam para poder participar, tá bom? Vai ser à noite, provavelmente vai ser de quarta-feira, tá? Mas eu aviso para vocês o dia e o horário, tá bom? Estou assistindo você daqui, que legal. Feliz de saber que vocês estão me assistindo nesse almoço de vocês. Já almoçaram, gente? Eu ainda não almocei por aqui, não. Não deu tempo, ainda não. Estou gravando as aulas para os meus alunos da comunidade Maravale. Tem várias novidades surgindo de conteúdo para vocês. Então, se você é da comunidade, fica de olho. Que tem sempre atualização, né? Não vou dar uma data específica, mas sempre tem atualização na comunidade para vocês. Gente, então é isso. Vai começar a atuar, defina quem será o seu cliente inicial. Estude sobre ele, entenda esse negócio, identifique onde eles estão na sua cidade, comece a fazer as visitas para poder fechar os seus contratos, tá? Mas essa definição é super importante para que você possa direcionar suas estratégias, seus estudos, suas abordagens e você dê, finalmente, os seus primeiros passos como consultor. Quem quer atender todo mundo ou não atende ninguém. Por quê? Porque não tem foco, se torna um consultor superficial, que só resolve probleminha. Quando o seu cliente tem problema ou você não sabe o que fazer, porque você é uma consultora genérica. Então, é legal que você tenha alguns nichos específicos, que você realmente conhece com profundidade, sabe trazer as melhores soluções. Certo? Espero ter ajudado você com mais esse meio de consultoria. que Deus te abençoe, bom trabalho, um bom almoço. E a gente se encontra no próximo meio de consultoria com mais dicas e estratégias de consultoria para você. Até lá!